Para você que tem o sonho de ter uma caminhonete, dá só uma olhadinha nessa nova Hilux V. Conta neste vídeo como você pode adquirir uma. Estou em uma das lojas do grupo São Assevas, uma empresa japonesa que atua no mercado de vendas de carros. E aqui você pode adquirir essa Hilux zero quilômetro, com todas as garantias direto da montadora, que são os 5 anos de garantia do carro e 2 anos de Shaquem. Aqui no grupo São Assevas você tem flexibilidade para a escolha do tipo de financiamento. E sem contar que mesmo sendo uma empresa japonesa, você tem todo o suporte e atendimento em português por uma equipe comercial que trabalha na empresa. Não são apresentadores, são funcionários direto da empresa para proporcionar a negociação muito mais clara e segura. Vou mostrar uma simulação na prática dessa nova Hilux Z, que veio com um design externo repaginado, com toque especial na grade frontal e faróis. Essa Hilux Z com os opcionais câmera de ré, ETC, jogo de tapete e calha de chuva, o valor final fica R$ 4,5 milhões. No financiamento convencional daqui da loja, em 120 vezes, com taxa 2,9% ao ano, as parcelas ficam a partir de R$ 43.300. O grupo São Assevas também oferece um novo sistema de financiamento, que não precisa ter visto permanente e nem fiador. Uma super oportunidade para você adquirir agora mesmo o tão esperado carro zero quilômetro. Então o que você está esperando? Vem realizar o seu sonho! Legenda Adriana Zanotto